Estou aqui com a dona Maria Inês, ela que é agricultora, e eu morei, dona Maria Inês, a vida toda na zona rural e eu via esses pés de açafrão, mas essa hora, certamente, eu nunca cheguei a ver as pessoas fazendo colorau, já vi falar que se faz colorau, como é que faz colorau? Essa aqui é a semente, aí a gente planta ele, que quando ele está crescido, assim, um metro e meio, aí ele começa a botar a sementinha, aí fruta, aí quando ele está maduro, aí a gente coloca na vazia, aí bota um pouquinho de água, aí pisa, aí já está, o colorau que chama? Botar na carne, botar na carne, e ele vai ficar sequinho, aí ele fica um pozinho, aí do pozinho, assim, se forma assim. Aí bota mais alguma coisa, aí ele já tem aquele gosto. Já tem o gosto, ele é o melhor da gente fazer ele, botar na carne, porque o próprio colorau que a gente compra, isso aqui. Porque dona Maria Inês, ele é natural, ele não tem esses produtos que mistura. Não tem não, ele é só água. Esses outros que a gente compra no mercado, tem vezes que quando a gente vai fazer um outro macarrão, ele fica só farinha. Então é um colorau, esse aí é um colorau natural, de gílio, de gílio, de gílio, de gílio. Aí você usa no arroz, no macarrão, na carne? É, pode colocar em tudo, né, no couve. E a maneira de plantar esse, 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 a gente, a gente planta três sementinhas, numa covinha, aí depois que ele nasce, aí a gente vai conduzir ele, e ter o melhor carinho com ele. A senhora pode ensinar a gente como é que planta? Pronto, estamos aqui com dona Maria Inês, vamos cavar aqui uma, aqui não presta, a pedra não presta. É pra aqui, porque a gente passa carro pra ele. Aqui, assim nessa coxinha, porque se nascer, fica pra sempre. Vai do jeito que está aí, aí coloca um pouquinho de terra solta. É pra que essa terra solta? Mais terra solta, com a folha do mato, que é o estrumo. Olha aí, tá vendo? Pra quem tem o estrumo de gado, aí fica melhor. Aí coloca aí os três, três, quatro. Três, quatro. É, os quatro. Dona Maria Inês, é isso aí que o povo chama de urucum também, tem gente que chama? Ou não? Esse aí eu não conheço. Não, não, é açafrão mesmo, né? É, é, isso aí eu não conheço. Mas assim, a senhora diz que pisa ele, é naqueles pilãozinhos que o povo pisa o café, é aquele mesmo? É com mim, é que a gente pisa com mim. Ah. É, aí a gente... Mas aqueles pequenos, aqueles grandes que pisa café? É, não, tem os pequenininhos, porque sempre é o uso da gente fazer só pra botar na comida. Na hora certa, a gente vai tirando a planta, aí de casa abertinha, aí a gente vai, bota no pilão, aí pinça, aí bota um pouquinho de água, aí joga em cima da carne, aí... Isso que é qualidade de vida, viu, gente? É comida natural, o tempero vindo da terra sem precisar de colocar nada que não seja orgânico. Bota a câmera, a câmera. Aproxima mais a câmera aqui, tá assim mesmo. Olha, os caros, dona Marinense, aí... E a quanta de terra que cobra agora? Aí pode botar um cunhadinho, que ele é que nem coentro, tá bom. Ah, que nem coentro? Que fica rosa, aí só é colocar uma divisãozinha, que é pra saber que tem uma cobra de terra. Aí precisa aguar, por exemplo, aqui a terra tá molhada, nesse caso precisa aguar? É, agora tá molhado, não carece aguar, agora se passar dois dias de sol, aí pode botar... Então tem que aguar todo dia nesse caso? Todo dia, todo dia, se fizer é sol, vai fazendo sol. O horário pra aguar, sei lá que horas. É, seis horas da manhã e seis da noite. Certo. É, dona Marinense, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí por a senhora participar aqui do nosso canal. E outra coisa, e uma aula pra gente, não é isso, Cacimiro? É uma verdadeira aula, viu? A gente agradece demais. Tá, obrigada. Tchau.